Olá, meu nome é Elie. Meu nome é Maurício. Estamos hoje com a Ana Roto. A gente procurou ela pela internet. Somos do Rio e viemos casar em Campinas. E eu precisava de uma pessoa de confiança para poder comandar tudo e poder me direcionar da forma para fazer o meu grande dia ser inesquecível sem que eu tivesse que estar vindo para Campinas. Hoje está sendo um dia inesquecível. Está tudo muito perfeito. A competência da Ana é... não tem palavras para falar sobre isso. É indescritível. Muito bem organizada. Ela realmente se importa. Ela realmente cuida. Ela realmente nos tranquiliza. Ela realmente organiza tudo. Vai ficar perfeito. Não tem como não ser repetitivo na questão, no quesito competência da Ana. Isso aí pode confiar. Eu indicaria mil vezes sempre ela. Não tem como não ser. Mas uma coisa mesmo. Não tem como não ser repetitivo. Obrigado.